O governo decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. A gente vai agora conversar com a nossa repórter Selma Dias, que tem outras informações pra gente. Olá, Selma, bom dia pra você. E Carla, bom dia a você, também pra quem tá conosco. Olha, a campanha foi antecipada pra 23 de março. A previsão inicial era começar a imunização ali por volta da segunda quinzena de abril. A preferência de atendimento é pra gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças com até 6 anos de idade, idosos e também ali as pessoas que trabalham com segurança pública e a população carcerária. Eu lembro que essa vacina protege contra os variados tipos do influenza, como por exemplo o H1N1, portanto não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar ali no diagnóstico, já que os sintomas se confundem muito com o de uma gripe comum. O Ministério da Saúde fez o anúncio dessa antecipação da campanha ontem lá em São Paulo, onde foi identificado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Brasil. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundin. Veja aí na reportagem. A decisão foi anunciada pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro glipal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. Nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O Estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora, o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos.